Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Warner, eu sou o Luis Celari e recentemente foi ao ar o último episódio de Arrow. Último episódio pra sempre. E nós temos até o Domingo Heróico aqui no canal pra falar sobre o que aconteceu com o Oliver no episódio 8, né, que foi o Crise nas Infinitas Terras. Mas agora nós temos os fatos concretos. No vídeo de hoje vamos falar sobre tudo isso, falar também sobre o legado que Arrow deixa pra todo o entretenimento mundial. Então pra você que não assistiu os episódios ainda fica ligado porque aqui nesse vídeo vão ter muitos spoilers, hein, você tá avisado. Agora vamos lá, a gente viu que esse episódio trouxe desfecho pra muitas coisas, né. Vimos que lá no episódio 8, quando o Oliver recriou o multiverso e morreu nesse processo inclusive, ele mudou um pouco, um pouco não, mudou bastante na verdade, a história da família dele, dos amigos dele e da cidade Star City. Nós vimos que nessa nova Terra Prime agora, né, que também tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela, sobre o que aconteceu, que a Supergirl e o Superman estão na mesma terra do Flash e do Arrow, enfim. Tá aqui nos cards também ou você procura aqui no canal que você acha. Mas enfim, nessa nova Terra Prime, a mãe dele não morreu contra o Slade Wilson, o Tommy Merlin não morreu no empreendimento, o Quentin Lance não morreu contra o Ricardo Dias. E Emy Kokun, a irmã dele, também está viva. Então ele, entre aspas, consertou tudo isso que aconteceu na vida dele e também consertou Star City. Agora é uma cidade 100% pacífica, não tem mais criminalidade. E nós vimos no episódio 9, que foi depois da crise, né, que continuará assim até 2040, quando a Laurel dessa Terra agora, Terra Prime, surge. E avisa pra Mia que deu ruim, que ela tinha que virar Arqueira Verde agora pra consertar tudo aquilo. O Oliver também tinha dado uma vida muito legal pra Mia, né, ela tava lá de boa e tal. Aí tinha que vir a Laurel pra poder dar as lembranças ali do tempo passado, ô desgrama. E aí nós já vemos um dos legados do Oliver dentro da história da série, né, sem falar do mundo real do nosso aqui, que é a Arqueira Verde, a filha dele. A Mia vestiu o manto e vai continuar protegendo Star City. E a gente viu também que o Oliver não está totalmente morto, né. No episódio 22 da sétima temporada, a gente viu que lá no ano de 2040, no futuro, na linha do tempo antiga, o Monitor, que foi uma peça fundamental da oitava temporada, levou a Felicity para encontrar o Oliver. E ele avisou pra ela que pra onde eles iam não tinha como voltar, entendeu? Então é meio como se ela tivesse morrido também, porque não pode mais voltar pra Terra. E aí foi aquele mistério, né, tipo, nossa, onde a Felicity do futuro vai encontrar o Oliver? Porque antes dela ir, já mostrou lá que o Oliver ia morrer em 2019. E aí, na última cena da série, mostrou ela indo encontrar o Oliver nesse lugar. Aí mostra os dois lá na Queen Consolidate, né, que era a empresa dele no começo da série, que ele faliu. Mas nesse novo plano de existência, a empresa tá lá, talvez tenha morrido também, teria falado, né, enfim. E aí, cara, eu achei muito legal, porque a Felicity, ela tava mais velha, né, e quando ela entrou lá, ela voltou a ser jovem e encontrou o Oliver jovem lá também. Me lembrou muito o final de Titanic, quando a Rose velhinha morre lá, e aí vai lá, encontra o Jack. Olha só que coisa maravilhosa, entendeu? Foi muito parecido. E aí o Oliver conseguiu, ele salvou Star City, ele realmente salvou a cidade, né, do crime. O Timmy Arrow que ele deixou lá nem precisava existir mais, então o pessoal seguiu a vida. Teve o final feliz dele também. E vimos que uma certa teoria, que tem alguns vídeos aqui no canal da Warner, inclusive, se concretizou, hein? E aí, John Deagle virou o Lanterna Verde. Apareceu lá no final, o anel caindo pra ele, ele abrindo a caixinha lá, e aí o verde... Então é como se tudo isso que ele viveu com o Oliver em Arrow fosse uma preparação para ele se tornar o Lanterna, entendeu? O Oliver foi o professor de herói dele. E aí, cara, vendo tudo isso que Arrow conquistou, né, formando um universo compartilhado de séries de heróis que se formaram a partir dela, e também conectando com todas as outras produções da DC, a gente tem que lembrar do início, né, de como que essa série começou. Que a ideia, na verdade, quando foram criar Arrow, era criar um spin-off de Smallville, As Aventuras do Superboy, que conta ali o início de Clark Kent como super-herói até se tornar o Superman. E nessa série, a partir da sétima temporada, nós temos quem participando? Justamente ele, Oliver Queen. Só que uma versão diferente, ele era interpretado pelo Justin Hartley, né, e era um personagem muito legal também, totalmente diferente da versão do Stephen Amell, mas era muito bom também. E aí, como Smallville acabou em 2011, a ideia dos produtores era fazer uma série spin-off estrelada pelo Justin Hartley. Só que ele não aceitou fazer essa série, ele não quis, ele recusou. Inclusive, tem uma outra série que eles estavam fazendo também, que era a série do Aquaman de Smallville também. Que, inclusive, o mesmo ator que faz o Aquaman de Smallville, hoje faz o Rapina na série Titãs, que apareceu no crossover Crise de Arrow. Olha só que loucura! Mas voltando aqui, a ideia inicial era que a série Arrow fosse um spin-off de Smallville com o Justin Hartley, mas ele recusou. E aí, eles tiveram, então, que rebutar e começar um novo universo, né? E o escolhido para interpretar Oliver Queen foi o Stephen Amell. E a série, apesar de ter a mesma estrutura de Smallville, né, 22 episódios, episódios com vilões semanais, que lembram muito a estrutura dos quadrinhos, né, que toda semana tem uma história ali com um vilão diferente. As séries dos super-heróis se assemelham muito mais ao que eram os quadrinhos do que os filmes, por exemplo, né, que tem uma estrutura mais compacta. Só que a série trazia uma linguagem mais adulta e mais realista, com os trajes mais bem feitos, né, com cenas de ação mais pesadas. E aí, a série logo conquistou muitos fãs. E aí, surgiu a ideia de introduzir na série o Barry Allen, que seria o Flash. E aí, como o personagem fez muito sucesso em Arrow, aí deram continuidade e fizeram a série do Flash, que fez mais sucesso, inclusive. E a partir de personagens de The Flash e Arrow, foi criada Legends of Tomorrow. Aí, foi agregada ao universo Supergirl também. E formou-se, então, o Arrowverse, o universo compartilhado de séries da DC. E aí, começaram a ser feitos crossovers entre essas séries, eventos anuais, que envolviam episódio das quatro, né? E assim, nós tivemos o crossover Inveja, Crise na Terra X e Elseworlds. E até chegar o maior de todos, que seria a conclusão de Arrow e um reboot pra esse novo universo, que é o Crise nas Infinitas Terras. Que juntou não só essas séries, mas também outras séries de super-heróis da DC. Séries antigas, como a própria Smallville e Flash dos anos 90. Vimos o Brandon Roof voltar como Superman. E esse ficou marcado como sendo o maior crossover da história. E o resultado de tudo isso, gente, foi simplesmente conectar toda a produção de live action da DC Comics da história. Porque a DC sempre foi fazendo lá os filmes separados, séries separadas, né? E Arrow transformou tudo isso num grande multiverso, entendeu? E a partir de agora, a partir de Arrow, cada série que foi produzida, cada filme, qualquer produção de live action, faz parte do mesmo multiverso. Arrow conseguiu trazer pro live action algo que é a essência da DC nas HQs, entendeu? E que acabou, na história dos quadrinhos, acontecendo de uma forma muito parecida com o que aconteceu com o live action também. A DC começou com apenas uma realidade, na Era de Ouro, né? Aí depois teve a Era de Prato, teve que renovar e foi criada uma outra terra. Aí a partir daí, a terra da Era de Ouro começou a ser só a Terra 2. Aí depois a DC foi comprando outras editoras e aí foram virando outras realidades também. Até que em um HQ do Flash nos anos 60 foi revelado que existia o multiverso. O Flash dos dois mundos se encontraram. Uma coisa que também aconteceu nesse crossover. Outra coisa inédita que aconteceu no episódio de Arrow, que foi o personagem da série encontrar o cara dos filmes atuais. E os dois ainda sendo o mesmo personagem. Então o legado que Arrow deixa pro mundo real, pro mundo do entretenimento, é esse. É simplesmente o multiverso da DC Comics no live action. Produções do passado, do presente e do futuro estão conectadas pra sempre agora. Esse multiverso pode ser rebutado no futuro e tudo mais, e como foi em crise agora, mas por causa de Arrow nós sabemos que ele existe. E apesar de tudo isso, na Comic Con de San Diego do ano passado, o Stephen Amell disse que o maior legado de Arrow são os fãs. Acredito eu que ele tenha falado no sentido da série inspirar os fãs a serem pessoas melhores na vida real, né? O legado seja isso, o que a série deixa pros fãs, né? O que os fãs são depois de assistir a série. Porque a saga do Oliver acaba sendo sobre isso, né? Sobre playboy mimado que não dava mínima pro ser humano, pra ninguém. Aí acaba tendo uma experiência ali que fez ele virar uma pessoa fria e cruel, um assassino. E aí depois teve todo o caminho de volta dele deixar de ser esse assassino pra se tornar uma pessoa boa. Um herói de verdade, né? Então mostra como não importa quem você seja, não importa o que tenha acontecido na sua vida, você pode sim ser uma pessoa melhor. Então esse é o legado de Arrow na vida real aqui, né? Pra gente, como pessoas, pros fãs. Teve toda uma saga também de se tornar o herói mais. E teve toda uma saga também de sair de tudo isso que eu falei aqui agora. Se tornar só um arqueiro, né? Um cara normal, sem poderes, com arco e flecha. Que perdeu até o dinheiro, inclusive, não era nem igual ao Batman. Nos crossovers era zoado porque não chegava na hora, né? Tinha os heróis de sua velocidade. E acabou se tornando o mais poderoso de todos, que foi o Espectro, né? Então olha só do que ele saiu para o que ele se tornou, entendeu? E aí fica a pergunta, será que o Oliver Queen pode voltar um dia? Então, a gente viu que ele tá lá, num plano de existência em algum lugar, né? Por hora, não pode sair de lá. Quem foi pra lá não pode mais voltar. Mas, quem sabe, né? O Barry ou as lendas não viajem no tempo pra pegar uma versão anterior do Oliver, entendeu? Pra uma futura participação e um futuro crossover. Mas o personagem de Oliver Queen pode voltar pra mostrar como é que ele tá, fazer uma homenagem. Temos também a possibilidade de Oliver, de outras realidades aparecerem. Como vimos o da Terra 16 aparecer. Comenta aqui embaixo como você gostaria de ver essa participação do Oliver. E comenta aqui pra você qual é o maior legado de Arrow. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal da Warner aqui pra não perder mais nada. Acompanha o Domingo Heróico no canal de TV. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.